É o costume. Tu não eras para ter em casa com a mulher. A noite foi a comprar as flores. Na noite. Fui pagar o pequeno almoço. Fui pagar o pequeno almoço. E agora estou a fazer o jantar Lagosta recheada com camarão Lagosta recheada Com camarão Isto é cá, mas isto é cá um dia Isto não é só dias namorados, isto é dia Deixe a barriga, toma Sabes que fica mais barato A comida que fizemos em nossa casa Ainda por cima Sou ministro Sou um cozinheiro de amador Portanto a tua esposa Tem sorte, curtir cozinhas Eu como Em minha casa Em minha casa tem uma coisa Sagrada Eu faço tudo Aqui na minha casa eu não faço Mas nada, diz a mulher Eu faço alguma coisinha Não, há um dia por ano Que a gente tem que fazer alguma coisa Para as esposas Por ano Por ano Eu também concordo Contigo perfeitamente O meio dia que eu tenho por ano É no dia 30 de Fevereiro Eu disse à minha júria Eu faço tudo o que tu quiseres Sim, eu não Eu do dia de namorado faço tudo Não, não, não Sabe porquê? Foi no dia que eu conheci Olha Por isso tem que ser respeitado esse dia A gente tem que respeitar aquilo que é nosso Com flores Com chocolate Com amendoins Com tramoços Eu acho que ela já não vou com chocolate Eu já não ofereço chocolate à minha mulher Porque ela é diabética E aí já tenho um descorte para dar Porque ela é diabética Não come coisas doces Está bom Está bom Está bom José Ok então amigo Um abraço Boa noite Happy Valentine's Day Pronto E para ti também Para a tua esposa E para a tua família Umas coisinhas doces Ele agora já não faz isso Não sei porquê Diz ela Eu apanhei Disse Oh querida Amorzinho do meu coração A razão que eu já não te ofereço Essas flores Nos jogos Aquelas flores tão grãos Aquelas panelas grãos Na cor de jogos A razão que eu já não te ofereço flores É porque eu já não trabalho Na casa funerária Filha Quando eu trabalhava Na casa funerária Eu tinha Eu tinha essas coisas todas Os colapos Bumbum Os flores Não Agora mas a minha Júlia não gosta de flores Ela quer uma viagem Uma passagem Daqui para as Bramidas Para o Japão Essas coisas grãos Não Agora gastar dinheiro Com essas coisas A gente pega em A gente pega em 5 Numa nota de 5 euros Dá a mulher Ela vai fazer as unhas A gente dá mais 5 Ela vai cortar as unhas Dos pés Vai pitar o cabelo Com mais 10 Chegou a fim de contas Já perdeu-se 20 euros Mas valeu a pena Não saís de casa Estás sozinho em casa Ela fica com o cabelo Volta daqui a 3 horas Estás bem disposto Agora namoro Isso é bom É para cortar namorando As nossas mentiras Agora a gente quer Em casa Com as nossas mulheres Encoxa-te para aqui Maria Vão briscando Agora gastar dinheiro Agora com o Feluz É para Não 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 Levar a mulher e a esposa Para jantar fora Toma um bocote Para que é levar a esposa Para jantar fora Num restaurante Gastar dinheiro Num restaurante Mas para quê? Por arma de quem? Tu não tens um fogãozinho Em casa Nosso senhor Não te dê duas mãozinhas Descasque a meduja de batatinhas Faz uma sopinha E come caminhão em casa Vás à padaria Meduja de papo-segues Um guarrafão de vinho Um presente Faz a festa em casa Ai Jesus Não vale nada 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 Eu hoje vou dormir Não sei aonde Mas eu vou dormir lá Eu hoje vou dormir lá Vá Vá O meu falecido pai Que já faleceu Em português Quer dizer Já morreu Já morreu O meu falecido pai Dizia-me Tanta vez Meu filho A gente nunca Um homem Nunca 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 Deve mar Tratar uma mulher Não Um homem Nunca deve Mar Tratar uma mulher Nunca deve Bater numa mulher Nem com uma flor Meu pai dizia Dá-se a convos E tudo É só te brincar Eu já sei E aí E aí E aí E aí E aí Está tudo ok Então conta-me tudo O que é que tu ofereces A tua mulher Uma lingerie Não 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 Eu sei que tu ofereces O meu amigo já Conexu aqui Para mim Olha Olha Eu vou oferecer Uma caixa de música Uma caixa Algumas pessoas oferecem Caixas de laranjada Caixas de cerveja Não Uma caixinha Daqueles de abrigo Toca a música Ah Tão Tão Um fume Um fume de frasco E mais Um fume de frasco É Portanto Isso é É tal lingerie É tal lingerie Ainda por cima Caso aqui seja Vai haver perfumes Vai haver tudo Esquece Esquece a música Ok Esquece o caixão da música Já jantamos Já luz das velhas A luz das velhas Como é Ficamos embora a luz Custaram a luz Ou Fizemos o nosso vídeo A dançar A nossa música Então Romão Que tu Cazalinha E logo então Logo então A música Debra Logo Vai haver Carioca Não é Carioca Estou cansada Que ele vê todo o dia Na cozinha Para Esquece o caixão da Mas eu nem aprendi Eu tenho 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 aprendi Que ele dá Você escreveu Incrível Mas eu não me Mas eu não me Eu não me O que a gente O que vai haver Romântismo Que o romântismo Logo É A noite Logo Logo vai haver Fora O que Carioca Carioca Logo vai haver Carioca E O que o filme Que ele oferece Eu também O que o filme É O que é as cuequinhas as cuequinhas também o sutião também o sutião, o sutião, o sutião o sutião, o remédio, o sutião, o remédio as fradas completas, não é? as fradas completas o sutião, o remédio, o sutião oh Luísa, já agora e tu, o que é que ofereceste a ele? um perfume uns boxes aos coraçãs de desenhos e uma canaca, love you uma canaca, uma canaca love you, uns boxes com coraçãozinhos dentro do cachorro, a canaca vem dentro do cachorro dentro do cachorro também, epa, a música vem dentro do cachorro, epa, isso logo vai haver carioca, caraioco é louco é, caraioco é, caraioco, louco eu ofereci eu ofereci à minha julinha um pouquinho pequenininho de amêndoas e um pouquinho pequenininho com três esclotes lá dentro só que ela é diabética não pode comer ela não dá para comer ela é diabética portanto, olha, muito bem olha, já vi que vocês louco eu não, eu ia bater à porta de vocês mas eu não quero incomodar já sei que louco louco vai haver caraioco é louco é louco tu estás a falar para os Estados Unidos ok estás a falar diretamente para os Estados Unidos ok já agora faz um verso de amor aqui para a gente saber faz um verso de amor à tua esposa aqui live na rádio olha lá faz um verso de amor e eu também gostei e fui comendo as comendo as comendo a gente tudo que as antes que me mandam como é que és a tua o que é que o teu coração neste momento está sentindo com essas ofertas todas com lingerie com bagunças o que é que o teu coração está sentindo neste momento agora neste momento o meu coração senti foi tudo senti tudo o teu coração não esse teu coração não para não esse teu coração senti não 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 pá tu vejo mais forte assim eu vou te assustar se beber de ser mas para olha pois agora da maneira que tu estás a tratar eu sou meu como neste com medo todos os dias da manhã com bolachas estás a tratar muito bem filha assim é que é bom eu queria que a minha julinha me tratasse assim não me tratasse só cuida bem de mim então eu tenho que cuidar bem de ele é sim mãe querida cuida bem dele se não há argumento ainda vai cuidar dele petite não queres isso eu nunca tive um homem que me tratasse tão bem como ele me trata com respeito dava-lou me estima porque é carmão mais um lingerie mais um lingerie ok então conta-me tudo qual é a música que vocês gostam eu vou fazer coleção de lingerie vocês vão fazer vai fazer coleção de lingerie iai iai logo portanto para aqueles que não sabem para os Estados Unidos o iai iai portanto um artista também aqui de São Miguel que já correu em algumas partes do mundo também já esteve no Canadá na Europa já esteve nos Estados Unidos também aquele que canta assim que já és um burro para andar no Varela tens de comprar um também pois então e logo então vai haver ai vai haver tantos amores logo iai iai amanhã o homenzinho está cheio de cabeça é sim rapariga faz muito bem iai iai estima bem tua mulher se não vem ainda aparece algum cara que dá um cuscuz ainda rouba tua mulher fica sozinho eu não tenho eu não tenho muito amo querido porque tenho mil e uma garota hoje para ir jantar fora queres alguma música para vir os amantes ok então não tem amantes não não tem é o amor da tua vida sim qual é qual é qual é o amor da tua vida tamanhão é o amor é o amor da tua vida eisk apetito a gente agora está com medo para ver favour sim eu acho que para ele acho que fui a primeira e única olha eu sei amém eu já conheço o iai iai há muitos anos agora está mais com quem pois agora estás a tratar também, nestinho de chocolate, ainda por cima, todos os dias, um pacotinho de leite e duas bolachinhas marias, opa, opa, eu nunca mais largava essa mulher, nem que viesse uma mulher pintada de preto, eu não largava nunca, ok, então, olha, uma boa noite para vocês, Lúcia, olha, felicidades para vocês, no primeiro dia que veio à minha casa, olha, parece que eu já não comia há 15 dias, eu já não comia há 15 dias, eu estava sem minto, sem minto, eu piso num prato, com os meus pratos grandes, rosas de bacalhau de natas, ensalada, olha como é que eu estava com uma fome, que é eficaz, eu virei-me para a vizinha, que levei-la à minha casa, eu disse, ai vizinha, olha que eu já não comia há 15 dias, credo em cruz-me a Deus, não, mas olha agora está comendo todos os dias, olha, como é que existe, fizeram-me-te com um prato de sopa, antes de ir para casa, ainda por cima, ai meu pai não me deixe à porta, ai, já sei, olha, em vez de compras uma garrafa de gás, pô, fogão, tens de comprar duas agora, três, ah, não, pô, não, é não as garrafas, não é o gás, o meu gás é canalizado, oh, o teu gás é canalizado, e já definei outra coisa, pô, são as inscritas, as inscritas estão, com o sol ao tomar banho debaixo do chevelho, a junicata corromp de cima da gente, a gente tem que tomar banho debaixo do chevelho, por cima do chevelho é que a gente não pôde, tomar banho por cima do chevelho, a roupa que a gente dizia hoje, foi mamãe rui para da cor do amor, da cor do amor, hoje está a ter a visão dos cabelos, tão, tão romântico, olha, hoje vesti um camiseta vermelho, tão lindo bordão, estive passando a ferro, passando a ferro, passando a ferro, e eu vesti um macacão vermelho, lindo, já não posso mais, um macacão vermelho, vai passando a ferro, vai passar a ferro, e eu vou dizer uma coisa, eu adoro os meus caracolhos, eu estou no negócio, eu adoro os teus caracolhos, eu imagino, imagino, ah, panela boa, eu já não sei como é que se diz, panela velha que faz comida boa, ah, portanto, ok, mas muito obrigado a vocês, uma continuação de uma boa noite e felicidades, ok? Ah, não, para o senhor, para a sua esposa, ah, ok, obrigado, Lúcia, uma boa noite para vocês, vamos aqui ficar com o Lúcia, ok, está logo, um beijinho, um abraço. Ok, boa noite, WFAR, boa noite, boa tarde, WFAR, boa tarde, WFAR, boa tarde, Alô, estamos a falar com quem? O Maria da Conceição Subica Ferreira, Maria da Conceição Subica Ferreira, eu acho que eu tenho uma prima com esse nome, será que és tu? Claro que sim, tu sabes muito bem, tem o sobrenome da minha mãe Subica, Ah, minha prima, tu estás tão... Eu tenho o sobrenome do meu pai. Mais uma, tu estás tão aqui, olha, Happy Valentine's Day para ti, querida. Happy, o que estás a dizer? O seu Valentine é todos os dias para os amores, não é só uma visão. É, o que é que eu acabei de dizer, é, é, o dia dos namorados pertence mais às amantes, às amantes. Não estávamos a ouvir, é, nós não estávamos a ouvir, ouvindo bem, a vossa excelência. Não, agora está a miota, está um bocadinho miota. Já vim para a frente. Vais para a frente. Ahamnou? Ah, se não vire para a frente. Já, não vais muito para a frente para não caísse, para não irmos, para a janela fora, cáis-selhobronto. Então, minha prima, o que é que fizeste para comer hoje? olha isso sabes o que é fixe sinceramente lápis não é fresca lápis no forno eu não estou a te ouvir estás a falhar eu não estou a te ouvir estás a falhar muito vais para a frente deixa-me vir para aqui vai para a frente é triste não sei para aqueles dinheiros vamos lá até agora ok e agora está melhor você me ouvir agora? está melhor está melhor eu acho que está agora está melhor pronto ok estavas a dizer que fizeste para comer o que? eu ontem fiz uma lasanha para minhas filhas mas hoje não se pode comer carne então eu fui comprar umas lepenhas e está ali no forno com a manteiga de alho pimentinha e o semim de limão eu gosto de lápis sinceramente ela periga diz-me aqui uma coisa não se pode comer carne pouco há olha isso não é dia de cinzas às vezes eu me esqueço e eu como e as cinzas tem alguma coisa a ver com farinha a farinha é que faz o pão não é cinzas? mas hoje não se pode comer carne tu sabes bem não isso é uma coisa que puserem isso também não é picote a gente comer isso é uma coisa que puserem na cabeça da gente para enganar a gente então não se pode comer então se não houver mais nada para comer a gente não come a gente só vai comer a pãozinha com a manteiga com a tijada de chá como rapariga o bispo o papa diz para a gente não morar a fome há coisas piores que a gente faz na vida que a gente peca quer dizer durante o ano tudo está tudo ok só a quarta-feira que a gente tem que ser religiosos no dia de cinzas não se pode comer carne como rapariga eu também não estou de acordo bem quase também desde o seu dia não, não, não os papos comem carne e tem que comer tu estás muito magrinha talvez cacau não te vais alargar mais um pequeno agora é muito magrinha devo pensar que eu tenho mesmo bem doente então não é como rapariga come carne não faz mal os ajus os ajus não te vai castigar comer carne os ajus os ajus só vai castigar as pessoas que têm língua grande língua arudas fofoqueiras isso é que os ajus castiga agora como é que os ajus não castiga como rapariga mata os ex eu nunca fiz lasanha daqui a pouco a ver comer um bocadinho de lasanha faz muito bem e as lotas ficam para amanhã exatamente querida mata não são horas as marlopes como é que tem isso mata o teu desejo mata a tua almazinha come carne um chup a chup em cima uma amendoazinha amarga amendoazinha como é agora é isso amendoazinha 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 um licorzinho depois de comer uma boa fatia de carne um licorzinho quando eu for aí é ver beber o calzinho de anis e de maracujá que é gostoso estás mesmo dizendo que vens de família a dizer de bebida como é olha poxa vida como é isso agora a gente gosta de bebida mas não somos bebidas não não podes beber à vontade para ir bebe ou come coma tu tem bife alimenta-te bem que tu estás muito branquinho tem proteínas não se diz isso que é teu fólico não se diz isso é verdade tu também tens a pelada tão branca e a cara o que é que fizeste foi o resto das malassadas foi o resto de pô eu tive a maçã das malassadas foi o resto de pô das malassadas isso é isso é um pô especial para 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 as bruxas para as faticeras não vi então que tu é prêm eu ponho um pô elas têm medo do pô branco elas fogem elas fogem já viram olha é bom isso é bom quando for aí olha já sei tem que fazer isso quando for aos açores para o pô é à noite ou é durante o dia de preferência à noite por causa dos mosquitos devia ter muitos mosquitos é à meia-noite é ok tá bom qual é a música qual é a música querida qual é ali do mar Castilho Noivado estás aí qual é o nome ali do mar Castilho Noivado ai 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 tá tudo tá tudo noivados noivados não é preciso estar noivado mas eu gosto dessa música que te gosto ou faz faz isso é oração dos noivos não é eu conheço ali do mar Castilho Noivado agora o que estás a dizer estás a dizer outra coisa lindo mar Castilho Noivado já deve ser oração aos noivos não é oração aos noivos depois fica para todos os noivos e que sejam felizes e tu és feliz que estás com a camisa vermelha sem gelinha eu não estou com a camisa vermelha não estou com a camisa vermelha é pisa valentine não é vermelha isso é a cor de senhora isso é para levantar a minha beleza eu uso essas cores rapaz tu não me faça rir tu sabes eu já vinha mais de novo até 25 anos ela viu que eu estava um bocadinho deitada ela disse mamãe ainda estás deitada e eu disse ai querida eu estou deitada para por eu quero a minha beleza para te pedir um dia ir me casar com um homem rico passaste tudo o dia dormindo não é porque te imedres muito hoje era meio dia fiz a comida e eu te tornei uma deitada mamãe tu ainda estás deitada ai querida eu tenho que te deitada para a minha beleza que eu tenho que arranjar um homem para depois eu ser feliz para o resto da minha morte antes depois ela já está pensando em ti já viste já quer que me calme dia 2 já viste com essa vida os que são felizes que sejam felizes que sejam felizes embora que comem carne que não comem mas enchem bem a barriga ok que não é bocado eu não sei nada dessas coisas não é bocado não é bocado de comer carne é bocado é ter que comer e não comer o que sai da boca para fora o que sai da boca para fora linguaridas fofoqueiras fofoqueiras linguaridas o que é que disseste o que sai da boca para fora palavrões essas coisas nosso senhor manda a gente comer nosso senhor não diz na bíblia não há bíblia nenhuma do mundo que diz que a gente não pode comer carne temos que comer carne temos que matar os nossos desejos há pessoas que fazem coisas piores do que comer carne é como carne para ver se tu ficas mais elegante que me tem para imitar comer que a minha beleza o pecado maior que existe no mundo é ouvir uma missa algumas pessoas vão à missa só para ver como é que ela vai vestida se ela vai com amigos se vai com a amante a amante não foi a amante estava no banco de trás ou o amante estava no carro lá fora depois saindo da missa eles começam a falar mal isso é Capcom isso isso mesmo é trem sair por isso eu estava a ver quando eu quero à missa hoje era para ir porque hoje foi o dia das cinzas carnaval hoje é o dia do carnaval dia das cinzas ok querida vou passar a música senão o meu patrão vai me chamar dos Estados Unidos a dizer que eu já estou a falar muito porque eu falo isso muito para quem tu queres também não sejam as duas caras por favor não é falha com pessoas eu não gosto de fazer isso ok queres ficar namorando comigo toda a noite a gente vai namorando querida desliga-me o telefone olha agora falaste uma coisa linda e vai ser aquilo para ter patrana te mandar embora despedir do teu trabalho se tu não te fosses casado me prende até que eu gostaria porque tu és boa pessoa gostas de um copinho de ver tu também gostas eu também gostas de um pinho de ver tu gostas de dormir todo o dia eu também gosto de dormir todo o dia eu não tenho tudo isso diga é feliz mas olha que Deus não se odeia muitos homens de vida a vocês que sejam felizes mas de verdade meu primo até posso morrer na tua frente mas um dia nunca se sabe o dia da manhã a gente pode falar tu tens muito dinheiro no banco na tua conta bancária tens muito eu já vi eu já vi que é a merda o canadão e o dinheiro eu vou te levar a lua quer dizer a lua agora passaste para a lua que não é para a lua e depois morrer ok então tá logo então beijinhos rápido e valentão tá logo vai lá 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 ainda vai perder o meu trabalho de casa eu vou falar agora em nome de dois em meu nome e da pessoa mais a sua namorada ou a sua amiga aqui vai a esta canção diretamente dia dos namorados para o coração destas pessoas boas e que se lembrem e que se recordem e que faz parte deste dia maravilhoso que é sempre um bocadinho a mais que a gente dá neste dia exatamente e não esquecer das amantes também amigas amantes também elas quanto a dia merecem alguma coisa também também mas as amantes já é mais para amada amante já são já coisas mais caras né já coisas mais caras é há um sabor diferente vamos dizer há um sabor diferente ai Jesus muito obrigado rapaz uma continuação de uma boa noite para vocês ai na ilha de vida vida